Multiplique é bom porque nós não podemos passar despercebidos pela vida. Eu acho que cada pessoa que mora numa comunidade, ela não pode ficar só esperando, só querendo receber. Ela tem que contribuir e essa contribuição, ela tem que dar, não para ela, ela tem que dar para o próximo. Nós estamos aqui para ajudar o próximo, nós não podemos fazer, ser individualista, eu só faço para mim, eu só quero para mim, os outros não me importam. Então nós temos que partir desse princípio, pensar que a gente quer estar aqui, que nós estamos aqui para ajudar o próximo. Então eu acredito que isso é o que me motivou. Eu não quero fazer para mim, eu quero fazer alguma coisa para o próximo.